Variedade, qualidade das marcas e um preço muito convidativo. A partir de três peças, você já compra no preço dia tacado. Então, se você é papai e mamãe, se você é lojista, venha aqui no Território Kids e confira toda essa vasta opção que tem para vestir seu filho ou para revender na sua loja. A Território Kids oferece muitas opções, dos três meses aos 16 anos. A Território Kids chegou em Castanhal trazendo algumas novidades. Uma delas é a sua localização, fácil acesso, fácil de estacionar e longe da grande movimentação do centro da cidade. Além disso, a loja vende no atacado e no varejo. Eu sou mãe de dois. Como eu tenho filhos, eu sei do quanto é importante encontrar uma loja que traga variedade, traga opções diferentes. Porque nós também queremos vestir nossos filhos com qualidade e estilo. Se você não tem tempo de visitar a loja física, você pode fazer o atendimento online. Enviando um zap para a loja, as atendentes vão enviar imagens, as opções e você faz todo o processo online e recebe na sua casa, no seu endereço, com toda a comodidade e facilidade que a Território Kids tem. Tchau! Tchau!